Música Hey, what's up players? GameT aqui da Social Game 7 Pra mais um vídeo deste canal Este vídeo muito especial Atendendo a pedidos que você tem me feito Pelo menos nos últimos 6 meses Muito, tô aqui com o celular na mão Com o PC na mão Pra ler todos esses pedidos, as perguntas de vocês Hoje a gente vai trocar uma ideia Muito especial sobre a carreira Militária Quando eu falo trocar ideia é porque realmente a gente vai bater um papo Eu vou contar um pouco das minhas experiências Das minhas vivências, que é o que mais vocês querem saber E também responder algumas perguntas curiosas Que vocês fizeram Então já deixa o like porque a história é longa Porque eu tô abrindo pontos da minha vida pessoal E pra mim vai ser muito especial Ter o seu apoio, dedão no like Se você não tá inscrito no canal, já ativa o seu sininho E bora trocar essa ideia Então, como eu falei Tô aqui com uma série de coisas que vocês me perguntaram Tô com aqui no celular Posts que eu fiz aqui na aba comunidade Fiz também um post na... Aliás, desculpa Aqui nos stories da social Ó, aqui nos stories da social Fiz também na aba comunidade Recentemente um post com essa foto aqui, ó Mais de 2 mil likes E porra, 200 e poucas perguntas, comentários de vocês Muita gente ficou surpreso, né? Com a minha... É... Minha vivência, por assim dizer Com a minha experiência como oficial do Exército Brasileiro Então, isso despertou curiosidade de muita gente Cara, fala sobre isso, fala sobre isso Então vim aqui pra bater esse papo E como sempre, olhando aqui vocês Interagindo com vocês E procurando entregar o conteúdo que mais faz sentido pra vocês Então vamos lá Muitos de vocês me perguntaram E tem curiosidade de saber a respeito de alistamento militar Imagino que muitos de vocês aí estão com 16, 17, 18 anos Estão num período de alistamento, né? E querem saber Porra, eu devo servir ou não? O que eu vou aprender lá? Quais são as experiências, né? Outros já perguntam até a título profissional Cara, é uma carreira boa? Tem um salário bom? Eu vou ganhar bem, tá? E outros já querem saber mais em termos de experiência De cara, como é que o Gambit hoje da social O que que o, sei lá O que que o aspirante Munhoz contribuiu para o Gambit de hoje O que que a vida no exército contribuiu pro cara que você é hoje Masculinidade, etc Então eu vou pegar esse apanhado geral E vou trazer alguns conteúdos pra vocês, tá? Primeira coisa que eu quero contar pra vocês Eu tive uma experiência muito particular Muito diferente Da que a grande maioria, a massa Que serve o exército brasileiro tem Eu não fui um recruta do exército Eu não fui um soldado do exército Eu entrei também no ano de alistamento militar Mas eu entrei por uma escola de oficiais Que forma então os oficiais para uma carreira no exército Existem basicamente três formas de você ingressar No exército brasileiro Ou nas forças armadas Se eu não me engano Então você fica à vontade aí pra fazer qualquer correção Pontuar qualquer coisa Principalmente se você é um militar da ativa Que não é o meu caso Mas eu vejo que existem três principais formas de você ingressar Nas forças armadas E especificamente no exército brasileiro Você tem a entrada normal de um soldado De um recruta Que ele pode entrar tanto numa organização militar ativa Ou até mesmo nos tiros de guerra Nas cidades menores Nos municípios Você tem a escola de oficial de reserva Que foi a que eu entrei E você tem a escola de oficial De militares da ativa Que é a academia militar das agulhas negras Para o exército brasileiro Que começa na verdade com a SPSEX Hoje eu já não sei se a SPSEX já faz parte da mão ou não Se alguém souber também pode comentar aqui Mas tem esses três principais contextos O cara que entra como um recruta Para se formar como um soldado Como um cabo Como um praça do exército E você tem as escolas de oficiais Eu entrei através das escolas de oficial Então é uma diferença muito grande Eu vejo muita gente que fala Porra, eu me arrependo muito de ter servido E não ter tentado servir como um aluno oficial Ou como um cadete do exército E sim como um recruta E quais são as diferenças? No caso de uma formação de oficial Você vai ter um pouco mais do papiro Do estudo em si Você vai se preparar um pouco mais Para exercer Para seguir uma carreira no exército Para exercer uma liderança no exército Então você estuda um pouco mais Do que só as atividades físicas E já, de uma forma geral Geralmente o soldado recruta Ele vai ter mais trabalho físico E muitas vezes até Trabalhos de manutenção do quartel Talvez ele vai fazer um pouco mais de limpeza Talvez ele vai servir no rancho Fazendo na parte da cozinha E etc Então no caso do oficial Ele tira também os serviços normal Só que ele é mais focado na parte de estudo Então eu vou falar especificamente Sobre a minha experiência Que foi no CPOR O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva Do Exército em São Paulo A gente fica na Zona Norte em Santana Eu ingressei lá No ano seguinte Ao alistamento militar Passei por um processo parecido De alistamento militar Mas você faz provas Tanto provas físicas Provas teóricas Provas de cunho intelectual E você tem que estar ingressando na faculdade Você já ou é aluno de faculdade Ou você está entrando no ano seguinte A ideia é que você sirva de manhã E estude à tarde complementarmente Na faculdade Então é uma experiência muito legal Porque você tem ali a vivência militar Você tem toda a cultura militar Mas ao mesmo tempo Você se desenvolve intelectualmente Você sai com um certo prestígio Principalmente por se formar Oficial do Exército É muito interessante Você sair como um aspirante Ou até mesmo um tenente Do Exército Então você já entra Com uma graduação diferente O aluno Ele já entra acima de um recruta De um soldado Até mesmo de um cabo E o cadete Ele entra até mesmo Acho que Num cargo muito parecido A patente é muito parecida Com a de sargento Terceiro sargento Segundo sargento Se não me falha a memória Então você já entra Com um certo prestígio Você já se prepara Para pouco tempo Depois estar conduzindo Estar formando soldados Estar comandando tropas E pelotões de soldados E de outros praças Como oficial do Exército Então isso eu acho muito foda Se eu pudesse recomendar Para todo jovem Que tem oportunidade Que quer servir o Exército Eu falaria Cara faz de tudo Para você entrar Através por exemplo De uma formação de oficial Por exemplo Um CPOR Um NPOR Eu acho que a experiência É muito mais enriquecedora Vai te agregar Muito mais na tua vida Até mesmo No teu desenvolvimento Como pessoa E como é que eu faço isso Gente Basicamente ocorre No mesmo período Quando você vai fazer O alistamento militar Você diz que quer ser Direcionado para uma escola De formação de oficiais Você já está treinando Preferencialmente Você vai ser reprovado Então você tem que correr Você tem que mandar bem Nas barras Nas flexões Nos abdominais E estudar E estar pronto Para ingressar Na faculdade No ano seguinte No máximo Ou já estar na faculdade Estar cursando Ou no máximo No ano seguinte Ingressar Então se você repetir Ou se você é um repetente Está no primeiro Segundo ano Com 18 anos de idade Você não vai conseguir Já por exemplo Fazer o NPOR E o CPOR E aí o legal É que você estuda Você escolhe a sua arma Existem armas no exército Para quem não sabe Se tem infantaria Se tem a cavalaria Se tem artilharia Se tem material bélico Enfim Tem várias armas Que você pode servir E você fica especificamente Estudando E se especializa Numa arma do exército Isso é muito foda também E você sai Como eu falei Com uma patente Muito acima Do que Das pessoas Que tem uma experiência Como recruta Ou como soldado do exército No caso da formação De oficial da reserva Você pode servir Por mais até 8 anos Não é uma carreira Eterna Então você entrando Pelo CPOR Você pode se formar Aspirante E servir como segundo Primeiro tenente Mas você não sobe A capitão E não consegue ir Até o resto da vida Na carreira militar Chegar a coronel Ou até mesmo O generalado Não tem como Pela academia militar Das agulhas negras Sim É a única instituição Que forma Os oficiais do exército De carreira E aí você entra Pela escola preparatória Do exército Que é a SPSEX E depois você migra Para a AMAN Mas aí são 5 anos De formação Enquanto no CPOR É só 1 ano De formação Tem um peso muito grande Para você exercer Para o resto da sua vida Essa profissão E ao final Eu me formei Então como Aspirante oficial De comunicações Exército Brasileiro Quem diria Quem diria Que game de pouco comunicativo Se formaria Em aspirante oficial De comunicações O que não tem Necessariamente a ver Com um perfil comunicativo Mas é a arma Do exército brasileiro Que corresponde A todo o comando Das operações Inclusive dos rádios E de passar as mensagens E etc Num período de combate Num período de guerra Claro que a gente não está Num período de guerra Então é muito complexo De colocar dessa forma Mas foi a experiência Que eu tive Eu me formei Como aspirante oficial De comunicações Do exército Rondon E aí muita gente Me pergunta Cara, por que você saiu Para quem não entende Nada de exército Fala, mas como é Que você foi dispensado Depois, como é Que você não seguiu Então de novo O oficial R2 O oficial de carreira temporária Ele pode ficar Até 8 anos Ele não é obrigado A ficar Ele pode sair Quando ele quiser Ele não tem Essa dívida Vamos dizer assim Com o exército Que é diferente Do militar Que fica 5 anos Ali para se preparar Ele tem que seguir Pelo menos Até o capitaneado Tem que sair Como até capitão Ou ele tem Uma dívida Com o exército Por ficar 5 anos Estudando lá Então você não é Obrigado a seguir Então não tem Uma coisa De ser dispensado Ou não Uma vez que você Passou em todas as provas Vamos dizer assim No CPOR Até onde eu lembre É uma média De 20, 25 mil pessoas Que querem ingressar Para 175 alunos Entrarem efetivamente Então é competitivo É bem concorrido É diferente Do cara que não Quer servir Ele fica brigando Para não passar Não quero exército Não quero exército O CPOR Você não é pego Tipo Ah o cara pegou Não Você tem que prestar Várias provas É difícil de entrar E para você chegar Até o final do CPOR Também é difícil Tem que passar Por várias avaliações Por várias provas Ter a disciplina Não fazer merda Eu tive vários amigos Que foram expulsos Ao longo do período Enfim Que não conseguiram Se formar Como oficiais do exército Então não é moleza E quando você chega Ao final Também para você Seguir como oficial E seguir como tenente Também não é fácil Não é todo mundo Que entra Que consegue chegar E ir para a tropa E fazer a experiência Como tenente E depois comandar Soldado Você tem que de novo Se preparar Passar nas provas Ser um ano muito foda Porque de fato O soldo de um oficial É muito bom No ano de 2020 Até onde eu saiba Eu não pesquisei aqui Mas eu acredito que hoje Com as correções monetárias Está em torno de 8 mil reais Não se chama salário É um soldo De um oficial Então você Aos 19, 20 anos Se forma como tenente E já pode estar ganhando Em torno de 8 mil reais É um salário Muito bom Para os dias de hoje Para o mercado Para um jovem Que não tem nenhuma experiência É um valor muito bom O problema é que depois Com 25, 26 anos Muitas vezes Você vai adentrar No mercado de trabalho Porque acaba a sua vida No exército Sem experiências profissionais Isso não é um puta De um problema Mas pode ser um problema Como eu não estou No mercado de trabalho Na verdade não me interessa Eu não sei dizer Eu não estou nem aí Eu não contrato pessoas Por faculdade ou não A minha história é outra A minha pegada No empreendedorismo é outra Mas eu acho que é muito importante Eu tenho vários alunos Eu tive alunos de mentoria E tudo mais Que fizeram CPOR NIPOR AMAN E que dizem que Até mesmo para empreender Para eles também Foi muito positivo Porque você tem uma grana Logo cedo Porque você tem vários aspectos De liderança De gestão E tudo mais Então eu recomendaria Muito fortemente Mas não nessa visão De qual é o salário Quanto eu vou ganhar Não é por isso Que você tem que decidir Você vai ingressar Nas forças armadas E muito menos Como um oficial Do exército Então Respondendo a pergunta Que muita gente faz Cara, por que você saiu Por que você não deu sequência Durante a minha Estadia no exército Eu já tinha muita certeza Que não era isso Que eu queria para a vida Foram experiências incríveis Eu aprendi muita coisa E eu vou colocar aqui Quais foram os aprendizados Que eu tive Mas profissionalmente falando Eu senti que não era isso Que eu queria Não era esse tipo De rotina De vida De ficar viajando Tipo uma hora você está aqui Uma hora você está lá Não era o que eu queria para mim Eu já tinha esse faro Essa sensação Que eu tinha uma coisa Mais criativa Mais de criação de conteúdo E durante a minha experiência No exército Eu tive As portas da música Se abriram para mim Eu conheci algumas pessoas Famosas na época Eu já cantava Já tocava E eu fiquei muito encantado Com a música Então na verdade Eu estava muito na pegada De cara, quero me formar logo Quero ter essa formação logo Para poder dar sequência Na minha carreira Como cantor Como músico Que foi o que veio Logo após o exército Assim que eu saí do exército Eu já estava exercendo Eu cheguei a assinar Com gravadora na época Eu cantei e tal E agora vai vir uma chuva De pedidos para eu falar Sobre isso Conta a história da música E no outro momento Eu posso contar para vocês Eu não vou desviar O foco aqui agora Então por isso Que eu não quis seguir Como um tenente E exercer durante vários anos Já durante a formação Eu não mega me esforcei Para terminar entre os primeiros Porque eu já sabia Que não era isso Que eu queria E eu não tenho muitas fotos Eu não tenho muitos vídeos Da época do exército Primeiro porque Não era uma época Muito acessível de celular A gente não tinha como hoje Celulares assim Com muita acessibilidade A câmera A mídias sociais E etc Não existia Não tinha Instagram Essas coisas Na época que eu servi Mas eu tenho algumas poucas fotos Que foram tiradas de câmera Na época Que eu posso ir colocando aí Para vocês ao longo do vídeo E também teve muita coisa Que eu perdi Muitos vídeos que eu gravei E tal Que fica no HD Daí você perde o HD Eu perdi Eu não tenho tantos Tantos registros Então vamos lá Quais foram os maiores Aprendizados que eu tive Com o exército Primeiro assim Acho que o choque De realidade De viver coisas Que eu nunca tinha vivido Tipo Passar fome Passar sede Sono Dor Medo Coisas que Muitos jovens De 17, 18 anos Principalmente aqueles Que foram criados Com a criação Parecida com a minha Mais trancada em casa Uma família mais protetora E tal Você nunca passou por isso Então pra mim Foi muito importante Passar por isso Foi minha primeira experiência De liberdade Eu fui criado Como um jovem Muito literalmente Trancado em casa Muito fechado Não tinha experiência Não saia Então foi tipo Meio que um Porra assim Um grito de Independência De liberdade Só que foi no choque Foi no solavanco Então pra mim Foi muito chocante Uma experiência muito Pesada Nesse sentido Da criação que eu vinha De um cara muito Tipo assim Moleque de bairro Entendeu Criado meio que Sabe aquela leite com pera Com os pais ali Não fui forçado A passar por situações Que muitos de vocês Já devem ter passado Na vida de uma forma geral Então pra mim Foi muito chocante Tipo caralho Não tenho o que comer Tenho que dividir Um gole de cantil Com mais dez pessoas E passar sono E tomar tapão na cara E tomar porrada Então pra mim Isso foi muito válido Foi uma experiência assim Tipo Você realmente Se sente mais homem Realmente Fortalece a tua masculinidade Realmente fortalece Você dá valor A coisas que você nunca imaginou Dar valor na vida Tipo Eu lembro muito claro Da primeira vez Que eu voltei Do campo Que é quando você Fica vários dias ali Realmente Numa experiência De combate De guerra E tal E eu voltei E falei Caralho Eu tenho uma privada E pra mim Foi muito foda Eu nunca tinha reparado Que eu tinha uma privada Todo mundo tem uma privada Até você ir pro exército E ficar 15 dias Tendo que mijar E cagar no mato Você não tem privada Então tudo isso É muito chocante Você passa a dar valor A uma porra de uma privada A uma porra de um chuveiro A tá limpo A tá seco A tá cheiroso A tá, entendeu? Coisas básicas Assim que Muitas vezes a gente não percebe A gente não se apega a isso Pra mim foram experiências Muito fodas Também experiências de liderança Ali eu comecei A desenvolver minha liderança Eu tive muitas oportunidades De liderar De ser xerife De Eu conquistei logo de cara O respeito A admiração Do meu comandante Na época Que Que era o capitão Ali do pelotão Então tipo Pra mim foi muito legal Ver como que a palavra O exemplo Tipo a palavra convence Mas o exemplo arrasta Como que você pode liderar pessoas Eu errei pra caralho também Eu fui mal visto por muita gente Justamente por ser o cara muito líder ali Eu tomei muita decisão errada Eu Como a gente fala no exército Eu levei o pelotão pro barro Muitas vezes Fiz muita bosta Então aprendi com acertos e erros Sobre liderança Sobre comunicação Pra caramba Sobre união também Sobre o verdadeiro valor da amizade Eu carrego pouquíssimos amizades Daquela época do exército A grande maioria Eu não falo mais A grande maioria Eu nunca mais vi Mas eu carrego alguns poucos Bons exemplos Que se tornaram Brothers pra vida mesmo Até hoje Então muitas coisas Que eu aprendi Tipo positivamente Acertando Com exemplos positivos E muita coisa Que eu aprendi negativamente Errando Com exemplos ruins também Eu aprendi tipo Muito sobre o que fazer Mas na verdade Eu aprendi muito mais Sobre o que não fazer No exército Não era aquilo Que eu imaginava Tipo Realmente a galera Vai ser muito brother Vai ser muito unida Não Galera segmentou muito Tinha muita treta Tinha muita gente Querendo fuder Muita gente Talvez numa formação De soldado Não tenha tanto Numa formação de oficial Que o cara quer chegar ali No final Quer ficar em primeiro Quer ser tenente Foi uma experiência Pelo menos no meu ano Especificamente Foi uma experiência De um pouco de desunião De um pouco de tipo Um querendo passar em cima do outro Muita gente rica também Porque o CPOR é uma escola Você tem ali a maçonaria Você tem muita politicagem Então tem muita gente Que vem de famílias abastadas Com grana e tal Muito distante da realidade Que eu tinha naquele momento Então foram experiências Positivas e negativas Aprendi muita coisa foda Também desvalorizo Muita coisa que eu vi Lá dentro E eu apenas afirmo Que como qualquer coisa na vida Tem benefícios e malefícios E eu recomendaria A todo homem Servir o exército Sim Por mais que eu não tenha Essa amplitude Por mais que eu não vivenciei Isso tanto Por mais que eu não sei muito bem Como a experiência De um soldado Ou até mesmo De um tiro de guerra Por tudo que eu vi Se eu fosse tirar uma conclusão Eu recomendaria sim Eu acredito que todo homem Poderia passar por isso Mas também não sei Se o Brasil E as instituições Que a gente tem hoje Estariam preparadas Para isso Então essa é a minha visão E o curioso assim Muita gente me pergunta também Sobre as piores experiências De ficar com as suas piores experiências Você sofreu muito Você se machucou muito Você sentiu muita dor Cara Eu acredito que não Quando você está lá dentro Você molda tanto a sua cabeça Para passar por isso Para passar por dor Para passar por todas essas Situações físicas ruins As minhas piores experiências Não foram particularmente físicas Assim Foram mais eu diria Que até sociáveis mesmo Tipo Como eu falei Eu lidei com muita coisa Que não fazia sentido Que eu achei ruim Eu não acho que eu fui um cara Um cara inteligente Dentro do exército Eu não acho que eu fui um cara Que realmente soube aproveitar As experiências Eu na verdade assim Me arrependo De certa forma Tipo assim Porra Se fosse hoje eu O que eu faria de diferente Caralho Eu faria muita coisa diferente Eu seria muito mais íntegro Eu teria sido muito mais homem Eu teria aguentado muito mais coisa Eu teria tipo Tido muito mais carcaça Eu teria sido mais parceiro De muita gente lá dentro Eu não acho que eu me comportei De uma forma adequada lá dentro Eu acho que foi Tipo Um dos episódios mais lamentáveis Da minha vida Que reuniram todo o lixo Que eu reuni Pra me formar Pra ser o cara que eu sou hoje Então tipo Todas as rejeições que eu tive com mulher Todas as coisas que eu socialmente tive Formaram o guente As experiências que eu tive no exército também Tipo Foi um episódio mais negativo Do que positivo na minha vida Muito por minha responsabilidade Pelas decisões que eu tomei naquela época Por covardia Por medo Por ser um garoto Que nunca tinha Sei lá Tido essas experiências Tipo Muito não pronto Para o exército Fiquei muito perdido Muito cru Muito molecão Muito criança Pro exército Então Hoje né Com a cabeça de hoje Se eu fosse passar por uma experiência dessa de novo Eu tenho certeza que seria muito diferente Que eu seria mais líder Que eu seria mais íntegro Que eu ajudaria mais os caras Seria muito mais alfa Por assim dizer Do que eu fui naquele momento Então foi uma coisa muito forte Tipo assim De cair a máscara Entendeu Ali eu vi como eu tinha A habilidade Talvez fingir ser uma coisa Mas que na verdade não era Que eu nunca mais queria Esse tipo de coisa na minha vida Então hoje eu tenho muito orgulho De realmente ser líder de homens De realmente treinar pessoas De cara Dar a cara a tapa De não ter medo de tomar decisão De não ter medo de tomar porrada Tipo sai Faz Vai Muda Acontece Você cria Isso é muito foda E eu acho que o Exército Foi tipo um dos últimos episódios Tipo uma das últimas gotas d'água Pra eu realmente criar tudo isso Então foi muito foda E até um fato curioso Cara Um altíssimo número Um altíssimo número de pessoas Dessa época Dos meus colegas Dessa época Assistiu depois Toda essa formação Da Social Game 7 Da criação da Social Game 7 E de tudo que eu conquistei E eu percebi Que esses caras tiveram Na verdade Uma inveja Muito profunda Tentaram me atacar De uniformes Tentaram ser contra Social de uniformes Eu não sei se porque Eu não fui um cara legal Naquela época Eu não sei se porque Realmente os caras Não cresceram Não amadureceram E não entenderam A proposta da Social Ou talvez um pouco dos dois Mas Foi um fato curioso Tipo os meus poucos amigos Da época do Exército Me comentaram muito Tipo Os caras não param De falar de você E você calou a boca De todo mundo Porque todo mundo Falou que isso ia dar errado Que era ridícula Essa parada de sedução Que você nunca ia ganhar Dinheiro com isso A maioria dos caras Até hoje é filhinho de papai E o cara 10 anos depois Ainda tem fotinho Ali do Exército O cara tipo Não mudou nada E você tá aí com a socha Eu calou a boca De todo mundo Eu não sei Porque eu não convivo Com os caras Eu não vi Mas eu lembro De alguns fatos curiosos Os caras criarem grupo Me jogarem dentro do grupo Pra tentar zoar Entrarem em grupo De lançamento De algum produto Pra tentar zoar E isso pra mim Só me fortaleceu Isso pra mim foi tipo Cara Olha todo o lixo Da época do Exército Como eu lidava com aquilo Naquela época E como eu lido hoje Com isso Como eu lido como um homem Como isso zero me afeta Como na verdade Eu dou risada disso Então assim Um fato curioso Uma coisa que eu queria Colocar pra vocês Tipo a galera não apoiou E pra mim é muito legal Hoje ver muitos militares Aqui De novo Tive muitos alunos De forças armadas Até mesmo de polícia Aluno de polícia militar Aluno de polícia civil Delegado Caralho Eu lidei com muita gente Desse meio Que respeita esse trabalho Que curte muito esse trabalho Enfim Fica uma lição Alguns deles podem estar Assistindo até hoje São os abertos Pra receber vocês Dentro da social E dar uma transformada Na sua vida Irmão Talvez Nos últimos 10 anos Você não cresceu Como poderia Certo Então bom Tudo que eu tinha anotado Aqui Dos pedidos de vocês As perguntas principais De vocês Eu anotei Vocês também deixaram Muitos comentários Nas publicações Nas coisas aqui Por exemplo Aqui O Johnny perguntou Sobre Cara Servir o exército É uma experiência Que agrega valor E traz um bom desenvolvimento Na sua opinião Então muita gente Querendo saber Os valores do exército Muita gente também Perguntando Sobre salário Sobre se vale a pena Ganhar e tal E cara A minha conclusão Do livro Do vídeo A minha conclusão Disso é Eu não tenho como Te dar uma resposta Sobre isso Eu não tenho como Te recomendar Tipo você deve Você não deve Você vai ganhar bem Você não vai ganhar bem Isso é uma coisa Muito particular sua Depende do que Pra você é ganhar bem Depende do que Pra você é positivo Ou não Eu tô abrindo aqui A minha experiência Eu não me arrependo Eu faria de novo E eu me arrependo De não ter sido O cara que eu poderia ter sido O cara que eu sou hoje Mas que faz parte Da minha experiência De um moleque de 18 19 anos que eu tinha na época E tá tudo bem E eu recomendaria Talvez pra um filho Pra um familiar Fazer Passar por essa experiência Prepararia ele melhor Tipo eu como um pai Orientaria muito mais Um filho Pra ele chegar lá De uma outra forma Pra ele entender Eu cheguei completamente Perdido Sem noção nenhuma Do que acontecer Com um puta cu na mão Com muito medo Que não era uma coisa necessária Não era preciso tudo isso Mas eu recomendaria Você a serviço Se tem um tiro de guerra Na sua cidade Eu recomendaria Se você quer ser Um recruta Um soldado Eu recomendaria E acima de tudo Eu recomendaria sim Uma formação de oficial Você tentar ir aí Pelo CPOR Pelo NPOR Porque é um prestígio É uma coisa foda Uma experiência muito profunda Tem muitos ganhos Que eu nem lembro mais hoje Que eu nem consigo te pontuar Mas que eu sei Que de alguma forma Impactaram positivamente Diretamente No homem Que eu sou hoje Então fica aí Pra você A minha recomendação Pra você Que vai passar Por alistamento E tal Dessa forma Agora cara Como carreira Se é uma profissão boa Eu tenho zero Como opinar A respeito disso Não era pra mim Acho que desde aquela época Eu já sentia Que eu queria ser um cara De criativo De empreendedorismo De fazer o que eu tô fazendo hoje Com câmeras Com mídias e tal Que é muito distante Da vida militar Que é uma vida mais fechada Uma vida mais recusa Mais regrada Que as pessoas Que aparecem em mídia Geralmente elas São julgadas negativamente Tá aí agora Um exemplo diferente O Bolsonaro Foi um cara Que veio da vida militar Usou as mídias sociais Pra ser eleito Acho que é o maior influenciador Que o Brasil tem hoje Goste você ou não dele Então talvez hoje Tenha uma abertura diferente Tipo talvez hoje Seja melhor visto A coisa de mídias sociais Mas na minha época Era mal visto Na minha época O Melico Era um cara Que tinha que ficar mais quieto Mais a dele Não tinha que ser aparecidão Não tinha que querer Falar nada Muita coisa Ficar quieto Na sua disciplina Regrado Então era muito diferente Do cara que eu queria ser Que já tava conectado com arte Com mídias Com música Com outras paradas Então talvez eu tava Num momento mais esquerda E a parada era mais direita E tal Hoje eu já sou um cara Muito aberto pra tudo Já sou um cara mais tipo Centro Então eu acho que é isso Cara Experiência é muito foda Carreira não tem como dizer Se você gosta de estabilidade Se você gosta da ideia De uma vida mais regrada De cuidar do seu corpo E tudo mais Pode ser sim uma boa Não custa pesquisar Não custa tentar Não custa Tipo testar Ir para lá Você não tem nada a perder Com relação a isso E se você não curte isso Você não é um cara Que é dessa pegada Então não vale a pena Pra você Essa é a minha confusão Beleza? Histórias contadas Mais de 20 minutos De vídeo Então espero que tenha valido a pena Porque porra Muita gente me pergunta Agora toda vez que me perguntarem Eu encaminho esse vídeo E se você gostou do vídeo Deixa o comentário Deixa o seu like aqui embaixo Corrige o que você quiser Eu gravei muito abertamente Esse vídeo Eu não preparei Especificamente um roteiro Eu tô cuspindo ideias Então posso estar parecendo Meio confuso Mas é que porra Minha memória não é boa São quase 10 anos Que isso aconteceu Mas eu queria entregar Esse conteúdo Que vocês muito me pedem E é isso que eu vim fazer Aqui nesse ano de 2020 Eu quero entregar Aquilo que você Sente que quer Que precisa Que vai mudar a sua vida Que vai transformar você Então tá aí o meu vídeo Se você respeita a minha opinião Como mentor Agora você sabe exatamente O que eu penso Sobre as forças armadas E meus players Antes de encerrar Quero fazer então Uma pergunta E um convite pra vocês Muita gente me perguntou Sobre sedução Na época do exército Gamed Você já estudava sedução Você tinha resultados Você tem histórias Pra contar Dessa época De sair E etc Você era um cara popular Você era um cara respeitado Você era um alfa No exército Muitas perguntas nesse sentido Se eu fosse falar disso Esse vídeo ia dobrar Ele ia ficar com 40 50 minutos Não ia ter sentido Então eu deixo pra você aqui Você quer que eu grave um vídeo Sobre isso Isso faz sentido pra você Ou você queria saber mais Sobre essas perguntas Que eu respondi Se isso faz sentido Se você quer saber Um pouco sobre sedução E exército E todo o lance Do desenvolvimento masculino Então deixa aqui embaixo Também comenta pra mim Que de repente eu gravo Uma espécie de parte 2 Contando um pouco mais As histórias E focando na parte Da sedução Beleza? Tamo junto Não deixa de se inscrever No canal Sugere aqui o vídeo Que você quer participar E logo menos Tem mais vídeo Olha aí hein Game on De um jeito diferente All in E um grande abraço Game on Game on Game on